É o Egídio ali, quando não tem o Egídio, já tem a cobertura ali também do João Pedro em cima dele. Não tá fácil não, pro Pimentinha não. Tem dois, três ali, quando ele pega na bola, em cima ali colado, como um pitbull raivoso. É, e tem falta, tem falta, marcada, falta marcada agora pra equipe do Sampaio. Levantamento pra boca do gol, sobe o Felipe de bicicleta! É a Giga! Que golaço! Gol! Neto para Iba! Gol do Sampaio! Neto, Neto, Neto!